Fala galera, aqui é o Maru Versi, trazendo um vídeo totalmente de vez no meu canal Vamos fazer uma partida de Yu-Gi-Oh! Oficial do Card Game com o meu convidado especial, o Theo Do canal Theo Mazui E aí? Vamos nessa Já embaralhamos os baralhos, vamos pegar as 5 cartas E... Tá bom aqui Como é que eu começo, né? Eu vou acertar 2 cartas viradas pra baixo E encerro Eu vou baixar uma carta E eu vou botar mais uma E... Ativar o efeito especial dele Eu vou ativar o efeito e jogar essa Daí eu ataco as duas diretamente Ok, eu vou tomar 600 2.100 2.100 Beleza, tô com 5.900 Minha vez Olha pra cima Tô com 5.900 Loro Olha pra cima Não, não Não tem que eu clicar É esse o botão Não, não Eu posso fazer isso Ah, eu vou dar o especial sumo do Mandragora Aqui, ó Quando você... Tu controla... Tu tem mais monstos que eu invoco especialmente Aí eu jogo assim, Lord Fire Blossom, eu tributo pra ativar o efeito dele pra colocar o monstro planta. É, monstro planta. Agora eu vou buscar o copy plant! O copy plant, sabe o que ele faz, Theo? O que ele faz? O que ele faz? Vai adivinhar agora. Eu vou ativar uma trap, será que eu tenho aqui? Não, não, não tem ainda. O efeito do copy plant é o seguinte. Eu posso copiar um nível igual do monstro planta em campo. Então eu vou copiar de uma d'água. Vou fazer uma invocação sincro do... O que eu posso fazer? Eu vou fazer... O que? Do Stardust Dragon. O que? Do Stardust Dragon. Ah, eu não sabia disso. Eu, porque eu joguei muito Yu-Gi-Oh, cara. E olhei muito anime de 5D, cara. Tá apertando todos os botões, mas de sério. Vai lá, cara. É só mesmo. Minha vez. Vai lá, Theo. Eu vou coxar essa carta. Eu vou sacrificar essas duas. Aham. Vai sacrificar as duas. Quanto de vida tem? 2,500. Eu vou atacar essa nessa. Minha Force. Tá, vai te perder o volume. Não. Ah, droga. Tá. Duas vezes. Puxa. Eu invoco... Blue Rose Dragon. Ataco os dois diretamente. Aí é 1,2. É a Mirror Force. Não, não é a Mirror Force. Tá bem. Tomou... 2,500. Quem tá ganhando? Eu acho que eu tô ganhando. Eu ganhei. Eu virei o jogo, galera. 10,900, Theo. Minha vez? É sua vez. Ah, nossa. Péssimo. Ô, Gap. Ajuda ele ali na... Não, não precisa. Beleza. Obrigado. E eu atacar essa nessa? Ah, tá. Eu vou tomar 250. Essa é a única coisa que eu posso fazer. Ah, eu vou ativar um efeito especial. Posso colocar o monstro planta. Depois eu vou pegar essa carta. Vou dar a special suma desse cara. Não, agora. Tá. Vai lá. Minha vez? É tudo. Eu compro uma carta. Ativo o efeito. Posso tributar. Vou dar a special suma do monstro plant. Plant. A planta aqui, aleatório. Cojima. Tudo cansado. Acho que eu vou... Cansar aqui. As cartas... As cartas que eu encomandei chegaram. O obelisco atormentador tem no meu dedo. Ah, eu sei. Eu sei. O gado falou. Tem uns baú com nós por aí. Eu não sabia que esse jogo tinha que por até metade do jogo. Como é que eu falo aquele boom? Agora? Agora, Theo. Agora. Estadossal Dragon. Shooting Sonic. Tomou. Tomou. Ô, Gabi. Quando tira... Ô, Gabi. Quanto tira... 2.500 em 1850? Olha... 750? 750. Agora. Vou atacar diretamente. Anjo Caia das Rosas. Ataque o Theo diretamente. Tomou... 2.400. Tomou um dano... Agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Com caixas. Pode cortar. Ai, eu sou a espada. É só isso. Tomou, Bruno? Ah, não tem nada. Comprei. Nossa! Viu esse... Esse cara de novo! Vai fazer o que agora? Cara, eu não posso fazer nada. Eu passo. E a vez compro. Ô, Theo. Vou te ajudar. Passa o cara da roça. Eu vou atacar com o teu próprio monstro, cara. Ataque de eleite. E... Não, vou atacar com isso aqui. Não ia me ajudar? Agora é só dançar dragon. Ô, Blinder! Tu não ia me ajudar? Eu ia te ajudar a atacar com esse cara. Eu ganhei o duelo. Vamos dar mais uma rebancha agora. Mais uma. Vamos cortar esse vídeo. Valtamos, galera. Agora é o segundo round. Vai virar um pouco também. Mais de três. É melhor de três a gente diz. Eu não posso... Tem que ganhar essa aí, gente. Fazer... O último do elmo, se tu ganhar, né? Esse vai ser o maior meme agora, João, João, esse é o maior meme do meu canal, eu vi, nossa, meu Deus, tu perdeu então, começa a tela, tá, eu compro, agora eu certo duas cartas viradas para baixo, eu invoco o ser mais poderoso do universo, que sai de estilo, Violet Witch, aqui galera, e aí eu vou citar mais uma carta e vou ativar Mage Power nela, Mage Power é o seguinte, ela ganha 500 pontos de ataque a cada carta que você está no meu campo, então, 1, 2, 3, 4, 500 vezes 4, 200 vezes 4, 2000, ataca o 3100, mais forte do dragão branco de olhos azuis, então, ataca o ô, Gabi, quanto tira 3100, tira 1850? é, 150 qual que é, pergunta, Raul quanto, quanto 1250, eu acho hã? 1250 1250 tomou uma porrada, Theo minha vez? agora é a sua vez eu acho que tem que subir queira ah, quieta oh, 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 João, seguiu essa partida, eu estou com a velha de Twitch, o Bufado, anda, o 3100 eu posso jogar essa carta? pode? 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 pode jogar, mas ela está com o 3100, cara assim? eu sei olha só eu binei o jogo, cara tá eu passo eu tô muito cringe pega essa visão e a best conta quanto tá de ataque? 3100 eu vou cê tá oh, vou cê tá mais uma carta 4100 não, 4100 não, 3600 troca ali 3600 oh, Gabi você perguntou? ai, eu acho não ia sei qual é um baú? não eu vou atacar o dinossauro logo vai no Twitch, explode ele eu vou botar o dedo nesse baú você tá tomando muita porrada eu lembro dessa caixinha faz tanto tempo que é muito doido eu tenho cuidado olá minha vez? sua vez, Theo ah, o Theo tava aqui, tava jogando ó, galera se liga no monstro passo minha vez compro eu vou setar esse monstro e eu vou atacar diretamente Mirror Force, otário Dark Bribe Nego compra uma carta, Theo aqui, eu sei Dark Bribe o Nego o Mirror Force, ele compra uma carta tá, mas... eu ataquei diretamente ou seja, tomou 3 mil 3 mil e 100 eu ainda tenho chance eu tenho uma carta aqui que... que é uma carta muito boa meu Deus, Theo ó, galera o Theo tomou 3 mil e 100 desse bicho bufadão tá bom agora eu vou destruir esse bicho aqui posso jogar? pode vou jogar essa carta e ativo essa carta vou tirar essa aí qual carta? essa ah, essa vou ver aqui tá, beleza é, destruiu ficou com 1 mil e 100 de novo nossa e eu ataco essa nessa tá, eu tomo 400 400 isso, Theo, né 400, eu tomo e ai, quando enviado eu posso buscar um monstro planta de 1.500 do menor ou seja buscar o... buscar o... que é muito foda até pra te matar do mundo, Theo como? buscar... a Lone Fire Blossom, galera aqui, ó posso ir? tá lá é ah, não é do teu turno eu tô ativando esse efeito porque tu destruiu ela é minha vez, então? é minha? tô ainda ah, não, é tu agora é minha vez eu compro agora... ah, esqueci de compras invoco ele tributo e eu posso dar a special summon de um monstro planta olha só que eu vou invocar Gabriel pessoal vou invocar esse cara quem é esse cara? eu invoco o meu rei caveira que é aporeosa gigaplanta ela tá terminando anterior aqui, bota ela tava com o teu dragão é é da mísseis não deve subir ali não calma a última sai pelas costas vai saber aumentou o gear ainda tem que ter de tel opa minha vez? agora é só vez tel, ta com 1550 tel ou vamos lá tel, faz alguma coisa tá bom? eu tenho que ganhar esse duelo agora vamos pegar o meu eu tenho que ganhar esse duelo com mochila agora nossa a minha mão só tá tem mais um muito ruim aham tudo bem não tem que mexer o analógico de um monstro movendo vai estar bem ao mesmo tempo vai invocar o monstro do level 4 especialmente sabe? aham beleza minha vez? tudo bem compro e sabe o que eu faço acerta essa carta e eu vou ativar minha carta mágica monstro que renasce para trazer a poderosa e toda destruidora de universos Violet Witch eu a Violet Witch que vai estar aqui Violet Witch ataque não, fica a planta vai atacar ele vai tomar a planta o gab quando tinha 2400 tinha 600 2400 tinha 600 1800 ou seja o Theo perdeu o duelo ou seja o vencedor da casa sou eu então galera se inscreve no canal se gostaram do do duelo eu tava com um obelisco na mão aham eu tava com um obelisco mostra ai Theo na câmera aqui ó um obelisco eu também tava com o mago negro e o mago negro e eu tava sabe com o que setada? a fog blade então pessoal tchau deixa o seu like e se inscreve no canal e fui fome o face